Shalom, shalom! Bom dia pra você que sempre está aqui, família de Deus, neste cantinho do milagre. Você que ainda não conhece o nosso grupo de oração, eu quero te convidar. Na descrição aqui do vídeo, você tem o link, é só você clicar e você entra no grupo de WhatsApp pra receber os dois vídeos e fica mais fácil pra você compartilhar a oração ou o tema da noite, às 18 horas. Mas, se você ainda não faz parte, não consegue achar aqui na descrição do vídeo, vai lá no meu Instagram, Naira Pedrini Oficial, nos destaques tem todos os grupos. É só você clicar e entrar. É tão bom ler a palavra de Deus e ver que o Senhor Jesus é a palavra. Então, Ele fala conosco. Quando nós lemos, é o Senhor falando conosco. Em 2 Reis, capítulo 4, nós temos uma mulher. Uma mulher que foi... a tragédia chegou na vida dela. E parece que nunca chega sozinha. Ela não só estava enfrentando a morte do seu marido, mas as consequências da morte do seu marido. Como naquele tempo uma mulher não trabalhava fora e os filhos dela, pelo que o texto nos mostra, eram filhos menores de idade e ainda não tinham como trabalhar, quer dizer, a morte do marido foi acompanhada por uma crise financeira incrível e esta mulher chegou no seu limite. Ela não tinha nada pra dar pros seus filhos. Então, em 2 Reis, capítulo 4, ela toma uma atitude. Ela diz, não vou morrer aqui sozinha, eu vou pra casa de Deus. Quando eu digo que ela foi pra casa de Deus, é porque ela foi procurar o profeta Eliseu. E o profeta ali é... você simboliza, mostra o momento que você vai pra casa de Deus. Porque naquele momento não havia o templo. Então, ao ir até o profeta, era como se ela estivesse indo à casa de Deus. Em 2 Reis, capítulo 4, ela fala com o profeta desta forma. Certa mulher, versículo 1, viúva de um dos discípulos dos profetas, Parece que a mulher chega com um problema. E ele faz duas... ele fala duas frases, que parece que não faz sentido. A primeira delas, o que eu posso fazer por você? Bom, é lógico. O que ele podia fazer? Ajudar. Ela está dizendo, olha, meu marido morreu, eu estou sem dinheiro, eu estou endividada. E agora os meus filhos, eu vou perder meus filhos. Perdi meu marido, vou perder meus filhos. O que você pode fazer por mim? Eliseu poderia dizer, eu vou te dar comida, eu vou te dar uma ajuda mensal. Mas há problemas que o homem não pode solucionar. Eliseu não poderia solucionar o problema dela. Eliseu estava mostrando que o problema dela estava acima dos recursos que ele tinha. E ele não podia ajudar. Se ele pudesse, ele já teria feito. Você já passou por momentos que você espera que pessoas te ajudem. Ou quando você recebe um laudo e você, ou diante de um diagnóstico, você se desespera. Porque o médico, você sabe que a medicina chegou no seu limite. É neste momento que você precisa se agarrar a Deus e saber que ele tem a solução. Quando falta aqui na terra, tem no céu. O socorro está no céu. A provisão está no céu. O que não há na terra. O milagre é isso. É o que falta. É o que falta aqui na terra. É uma providência divina. É uma intervenção divina na nossa vida. O milagre. Essa mulher, ela precisava de um milagre. Então, o profeta primeiro mostrou. O que eu posso fazer por você? E a segunda pergunta do profeta é. O que você tem em casa? Ela já tinha dito. Se o credor bateu na porta e ela não conseguiu saudar a dívida, é porque ela não tinha nada. Então, parece tudo muito lógico. Mas ele só estava querendo mostrar para aquela mulher que quando você bate na porta do céu, quando você busca Deus, essa porta abre. Mas antes dessa porta abrir, para esta porta abrir, você precisa ir para o secreto. E quando a gente vai para o secreto, a gente fecha a porta e entra na presença de Deus e deixa do lado de fora a preocupação, a ansiedade, a lógica. Não dá. Se você quiser buscar um milagre na presença de Deus e usar a sua lógica, não vai dar certo. Porque o milagre não tem lógica. Então, essa mulher, ela tinha que voltar para casa diferente. Ela tinha que voltar para casa com uma atitude diferente. O profeta deu algumas orientações. Pede para suas vizinhas, vasilha vazia. Ele não deu uma ideia. Você já tentou bater na porta da vizinha e pedir um pouquinho de azeite para você juntar? Não vai pesar para nenhuma vizinha. E um pouquinho aqui, um pouquinho lá, você vai conseguir pagar os credores. Ele não deu uma ideia fantástica para ela. Ele disse, pede vasilha vazia. Não pede vasilha cheia, pede vazia. Porque o que vai acontecer na sua casa, os seus olhos mal vão poder acreditar. Você não tem noção do que Deus vai fazer na sua casa. Se a mulher, ela voltou diferente. Se ela foi até a casa do profeta, angustiada, perturbada, aflita, amargurada, ela saiu da presença do profeta, mesmo que sem a resposta, ela saiu com a certeza da resposta. Ela saiu dali na certeza que a porta do céu ia abrir. A porta da provisão iria abrir. Então, ela foi com tanto entusiasmo de volta para casa, que ela fez com que os seus filhos sentissem esse nível de fé dela. Ela chegou para os filhos e disse, meus filhos, eu voltei da casa do profeta. Eu voltei da presença do profeta com fé, com ânimo, com esperança. Algo vai acontecer. Então, nós vamos agora pedir vasilhas vazias. E os filhos entraram no mesmo nível de fé da sua mãe. Porque ela estava com tanta fé que os filhos entraram no mesmo nível. E os filhos pegaram, os vizinhos não estavam usando mesmo, estava vazio e não tinha uma perspectiva de encher aquelas vasilhas. Então, os vizinhos deram aquelas vasilhas para aquela mulher. Aí sim, ela fez o que ela já devia ter feito. Ela fechou a porta da sua casa como o profeta mandou. Ela fechou. Quando você fecha, entra em oração. Agora é esse momento. Você disse, por 12 minutos, eu vou ficar separada de tudo e de todos. Agora sou eu e Deus. Eu entrei no secreto aonde há recompensa, como está escrito em Mateus capítulo 6. E o Senhor que ouve a oração, ele ouve a sua oração agora e vai encher a sua vasilha. O que está faltando na sua casa? O que está faltando na sua vida? Será que as suas vasilhas estão vazias de alegria, de esperança, de saúde? O que será? Você não tem unção? Você esfriou espiritualmente? O Senhor está dizendo para você nesta manhã, pega as suas vasilhas vazias. Fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta de onde você está. Fecha a porta. Não precisa ser algo literal. Pode ser que você esteja neste momento a caminho do seu trabalho. Pode ser que você esteja neste momento, no meio da rua, mas é neste momento mesmo que você pode fechar a porta. O que é fechar a porta? Eu me desconecto agora da preocupação, da ansiedade e eu estou na presença do Deus que pode encher as minhas vasilhas. Eu estou apresentando todas as minhas vasilhas que estão vazias, Senhor. Eu estou apresentando agora a vasilha aonde está faltando paz no meu coração. Eu estou apresentando a vasilha aonde está faltando esperança no meu coração. Eu estou agora colocando diante de ti a vasilha da minha saúde mental, da minha saúde física. Eu não sei quais são as vasilhas que você vai apresentar a Deus. Se você quiser, coloque o nome da vasilha que você está colocando diante de Deus. Eu tenho a certeza absoluta que quando você bate na porta do céu, a porta se abre. Porque foi o Senhor Jesus mesmo que nos ensinou que é para a gente bater e a porta vai abrir. Não desista. Não entregue os pontos. Você não pode morrer na praia. Lembre-se, Moisés foi tirado das águas do Nilo. Não era para morrer na praia, literalmente, em frente ao Mar Vermelho. Ele entendeu isso. Eu fui tirado das águas do Nilo e eu vou passar pelo meio desse mar. Eu e toda a nação de Israel. Porque Deus está comigo. As águas não vão me tragar. Então as águas do problema não vão te tragar. E tudo aquilo que foi esvaziado na sua vida, neste momento, o Senhor derrama. Porque as portas dos céus foram abertas neste momento. Nós vamos orar. E neste momento que você está orando, já começa a compartilhar essa oração. Escreve o seu pedido de oração. E vamos entrar na presença de Deus. Senhor, nós fechamos agora a porta da preocupação, da ansiedade, da angústia. E nós, Senhor, deixamos do lado de fora. Agora, dentro, estamos contigo. Este é o momento do nosso secreto. Este é o momento de estarmos na Tua presença. Chegamos até a Tua presença. Aonde há socorro. Aonde há provisão. Aonde há amor perfeito. Aonde a Sua misericórdia pode fluir sobre a nossa vida. Senhor, enche a vasilha de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Tem pessoas que estão te apresentando muitas vasilhas. Mas do mesmo jeito que o Senhor encheu todas as vasilhas daquela viúva. E não faltou absolutamente nada na sua vida. Sobejou. Ela pôde pagar. E ainda sobrou. Ela pagou toda a sua dívida. E é isso que eu creio, Senhor. Que vai acontecer na vida de cada um nesta manhã. Senhor, nós saímos da Tua presença com vasilhas cheias. Com o coração transbordando e com o milagre nas nossas vidas. Porque a porta dos céus está aberta sobre nós. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E que você possa abençoar muitas vidas no dia de hoje. E diga para quem está sem esperança. Deus pode encher as suas vasilhas. Não desista. Continue. Porque a vitória, ela vem. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Que Deus te abençoe. E até daqui a pouquinho, às 18 horas, tem mais um vídeo meu para você. Às 18 horas. Amém. 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 Amém.